no stream desta vez vamos jogar Horizon Zero Dawn, já sabem como é que é o processo. Ora bem temos mais, quero agradecer a toda a gente que aí está, como sabem este mês para mim em termos de vida pessoal é mais importante porque foi neste mês mais precisamente no dia 29 deste mês há um ano atrás que eu decidi que iria começar a fazer livestreams. Sim, provavelmente vou começar a pôr o Path of Exile como a ser um jogo para nós jogarmos mais vezes aqui, depois do dia de aniversário daqui do canal, provavelmente vou intercalá-lo com o Lords of Exile, por isso provavelmente a segunda-feira vai ser RPG Monday, ou seja, vamos jogar, um dia vamos jogar Lords of the Fallen, no outro, como o Path of Exile. Peço só que se por algum acaso a gente tiver começado a 0 o jogo, vocês compreendam, porque já faz muito tempo desde a última vez que eu joguei, por isso não sei se o save ficou gravado. Então, Path of Exile foi um jogo que foi o que me fez, queria começar a fazer o jogo sempre, tipo, eu comecei a jogar o jogo pouco tempo depois de ter a minha Playstation 4. Foi um jogo que foi um jogo que eu tipo, olha para ele e disse, este jogo é fixe e é divertido, já que há a experimentar levar isto a usar este jogo para fazer livestream. Porque eu não sabia no início qual jogo é que eu iria trazer, porque assim, eu sabia que eu queria trazer livestreams de gameplay. Agora, quais jogos é que eu iria trazer para o início é que eu não sabia, por isso que é que eu fiz, eu decidi fazer aquilo que qualquer pessoa, mentalidade de sangue, pensaria em fazer e jogos que eu já estava a jogar foi aquilo que eu decidi trazer. É verdade, se calhar havia escolha melhor, não vou dizer que foi 100%, foi escolha trazer Pass of Exile, porque foi um jogo que pressa deixou o canal, poderia ter se calhar trazido mais jogos que fossem melhores, mas poderia ter começado logo, poderia ter começado logo a trazer Warzone, porque se calhar até ia gostar mais do Warzone do que eu achava no início, no início eu achava que tipo Warzone, não ia dizer muito, mas desde que comecei a jogar o Warzone 2.0, começo a ver que realmente, o Warzone em si é um jogo que tem uma certa ressonância com o estilo de gameplays que eu mais gosto. O personagem tem bastante ação durante a gameplay toda e também temos algum comentário quando possível. torna-se repetitivo e cansativo, que é aquelas gameplays sem comentário, porque tipo, normalmente quando a gameplay é feita com comentário, o comentário adiciona sempre qualquer coisinha a mais à gameplay que está a ser feita. Como é que é que eu prefiro fazer gameplays ao vivo com comentário e tudo mais, tentar dar o máximo de comentário possível, é que muito provavelmente eu não dou tanto comentário quanto devia, mas é mais... Eu tento começar a falar muito, sei que vou deixar cenas de um bocadinho mais basicamente correto contra o canso comum e depois os chorões do Twitter, como é que está bem, o meu, depois vem catear uma cabeça, bem que não era mal pensado, era uma forma de crescer, porque hoje em dia o que está na moda é irritar os chorões do Twitter, que é aquele pessoal que hoje em dia está a festejar um artigo que foi preso com a técnica de legalidade da lei e que eles já têm para o conteúdo do Not-Safe-Work, que é aquele... em que existe lá uma tecnicalidade que o põe na prisão, mas acho estúpido, é uma outra coisa, mas o pessoal está tudo a fechar, não era uma coisa a fechar, especialmente a parte da ação de um país que os atores faziam. Ah, mas é o quê, se é algo para outra altura, para eu discutir numa altura diferente, provavelmente para discutir durante esta live-stream, se calhar a minha opinião conta isso, mas eu provavelmente vou discutir isso durante esta live-stream. Imagina o que é que era, agora tu me estás a falar aqui, contá-la assim, eu estou a criar, faz-me direção, não é, criar contigo com tudo, agora, eu estou a criar contigo com isto, tipo, com o porto se deu ganhar dinheiro, por um processo, como tu me prestes a jogar com agora, és misericordalde, me ganhaste. Com isso, agora, vais preso por dez anos. há uma técnica na lei e que vocês fizerem arte pode ser para o ar é que é claro é no Twitter e vocês podem apanhar vocês podem 10 anos era vossa propriedade confiscada é este não e existe sempre esse problema vai o que a gente aqui não pode fazer nada podemos fazer é para combater a ver-nos e acreditem que isso é correto é porque as pessoas que acreditam que é bem respeito para o artista aqui tem uma vitória é certo ou falar de um país que tem mais 100% ataques à liberdade de expressão e com passos para a comunidade LGBT cada vez mais e sempre é e 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 Por que razão haveria sinais dela aqui fora, tão longe da terra dos Nora? Não faz sentido. Quem é ele? Ela chama-se Elisabeth Sobeck. Estou a espiar pelo meu foco novamente. Bem, continua. O que é que sabes sobre ela? Mantenha o teu rumo atual e, menos de nada, irás conhecê-la tão bem quanto eu. Talvez melhor. Mas cuidado. Ao fim, o Criador está cheio de soldados do Eclipse. Para te ajudar a lidar com eles, deixa equipamento útil mesmo à porta das ruínas. O teu foco irá mostrar-te um local. Quem é ele e como é que sabe estas coisas? Ele disse Elisabeth Sobeck. Que raio de nome é esse? Tchau. Eloy está a partir. Que raio de Um país em que estamos a dar discussão, estão aqui, Estão aqui, estão aqui. Pelo governo do país, está a haver um problema. Nós, estamos a... Estar em Caixarmos. Estão aqui, com a engenharia de... O que está a fazer, então, é fazer a arma. Quero... Ganhar... Profit. Ganhar dinheiro. Quero-se desistir. Nós vamos lá. Ele vai... Para vocês, ganharem... A arma. Mais... 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 Vocês achavam... Que é tudo. Também... Para ler a ver. É estúpido. É... Ter a leite de lá, está aí... Lá, assim... Mas... Portanto... Para visitar a combustível. Então... .... Eienzie Mris... Tempo consumido. 它... Tempo. Tempo... Tempo... 2... Minha pizza. O país, se calhar, não estou tão amigáveis por isso, mas de certa forma, mostro-me ainda algo. Dado que, porto estando o seu país, ser a deficiante, dado que nós temos. Agora, para eles, vai durar mais tempo. Pelo menos, acusado, acusado. O conceito de termo é 15 anos. Mesmo um deles disse que estava Ele tem bons gostos Vão-me dar muito jeito Por que é que estás a fazer isto? Porque que é que tenhas êxito Boa casa Falamos depois Espera Que raio Espera Para Fiz xías Corrompidos Usados como guardas O Eclipse e as máquinas corrompidas A cooperarem Uma família feliz Agora também Há algo Para discussão De outra forma Posição Pai Também... Também... Consegues sair daqui? Só para o... Pois... Pois... D'arte-se tudo estão... Estadio... Este é o quê? Estadio... Este é o quê? Estadio... Está tudo Johnny... Mas não é um sentido. Se a defista-se... Você é um... Não de... Não de... Não... 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 Bom... ah, tá bom Estou jogando Vamos lá Quer dizer agora Ok Ahm... Já estou aqui Ai Para o Eclipse Tal como ele disse O que é isso? Como é que nós estamos a ficar em termos públicos porque se nós formos a ver toda a gente que é portuguesa Quem que lá está adentro está lá para melhorar Acabam por puxar o peito O que é isso? 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 Estou em Portugal já sabe o que é isso? Fichias corrompidos, pesados como gostos, o Eclipse e as máquinas corrompidas a cooperarem. Uma família feliz. Eclipse, tal como ele disse. Este passou muito perto. Depois de há algum problema já a ter a co... Eclipse. Obvio. Mantenha-te na sombra. 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 Estar enquanto é não feito os bandos ao lado de dentro Para... Ok... Começamos... Para... Depois... Para entre esses pedidos Então... Para poder... Para... 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 Venha... É tempo de... Faltar... Cerno... Mingo... Fá assim... Ela está a ir por cima! Vá... Morra! O que é que nós estamos aqui? Já vai indo. O que é que nós estamos aqui? Está lento. Vai colar mas não conseguimos. Temos certeza. É isto que acontece. O que é que nós estamos aqui? Pode sempre... Temos... Temos... Chegar... A parte da vida. Tchau. Temos que... Temos que... Estão... 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 Estão fechados. O que é isso? Os batadores da Lenda Ford levaram as riquezas a muito, mas não os antigos entrados no chão. Viste aquilo? Tá Lá vemos nós outra vez Ela ainda cá está Lá Não dá Lá 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 A conversa política não é o tema do canal Não é o último Ah, eu vou pegar o transporte E aí, Rubio? A pouco E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O que é disso? Level up. Level up e não perder. Tchau. Tchau. Level up é... Tchau, tchau. 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 Essa não é a parte mais daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, oh! E agora? Tá. 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 Tá ativo. Os batedores da galera da Forja levaram as riquezas há muito, mas não os antigos enterrados no hospital. O que é aquilo? O que é aquilo? Aí vêm eles. Onde aquela foi? Vem, vc. Elefante 2! Vem, vc. Vem, vc! Vem, vc! Vc. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fazer para atrair o bote O problema vai embora. Enquanto a falta de falta de falta de falta de menos. 40 pesos. E arranjar uma falta de falta para o problema. Não tem problema. O que é melhor assim? Fazer trabalho. Fazer trabalho. Fazer trabalho. Fazer trabalho. É um bom bala. Não aconteceu. Não tem que ter balas. É só haver espaço na construção. Eu tenho um cães no mesmo que tem assim, não, para o vencedor. Pois é, é só passar essas para quem quer ser. Certo... É o que eu acho. Deve ser... A gente vai continuar fazendo a carça. Estou a fiel com a gente. Estou a fiel com a gente. Um... E... Eu estou... Estou a fiel. Estou a fiel com a fiel. das tragédias que temos para lavar eles são o fato de todos nós temos grandes bolas para manter tudo fácil Ah com o pé do bicho Estas escavações são enormes Há problemas que temos que ter visto Oi Por favor Assumo qualquer tipo de pescado Aumento de carga Tem Porque a forma Tem-se uma forma de Aumento Espera Qualquer coisa Será Outros Faz-me isso É uma Portanto Lá está Há básicos Eles não sabem como é que funciona, sabem como é que cada um caiu de pressa, então para tentar encarnar o mercado Bom, eu já vi várias vezes histórias em que alguma tragédia ocorre lá no meio dessa tragédia E o que é que acontece? Aprenda-se, a tráfuna, a tráfuna, a tráfuna, a tráfuna e a tráfuna, o que faziam os ancestrais aqui? A brinta, 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 brinta A brinta, 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 brinta E vai nessa... Ah! É a vida! Mas não... Ok, se querem um seguidinho... Um Corruptor. Isso pode ser bem complicado. Eu sei que eu... Fala... Que... Está dentro do que estamos ganhando. Na maioria desse caso. A razão do qual... Ficou a três periódicos. No caso, não é. Há três periódicos. 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 A saúde mental da pessoa. Sai-me. Estar aqui. Já vi vários pesos. Várias coisas. Há três periódicos. Estas são coisas que faço umas periódicas. Vou ver. Vocês. Fazer testes. Para voltar. Há. A usar armas. Estes testes. Eu tenho que. Tem que. Fala. Tem que voltar a fazer. Estamos. Estas. Uma coisa que eu gostaria de fazer era. É. Todas estas ruínas. O que fazemos ancestrais aqui? Vamos. Para. Tentar. Ah. Por aqui. Por aqui. É ela. Para tentar escolher. Qualquer. E. Projeto. Desclarar. Seja. Desclarar. Esso. Está feito. Margnal. Verso. Estarão a outra. Assexicide. Aparentemente. ParaAST. Então, para ver se o que é impossibilitado por um programa que se alinaram e depois A equipagem, a fusel, a aplicação, tem tudo que podem ser ótimo. Tá, quero lá dizer, olha, quero uma. Que nem é a mesma coisa, pode ser a loja com o prato da barca. Bora, bom, quente. Tá chegando. Então, gosto de, portanto, aparecer. Vocês só tem que chegar lá e dizer que querem, no caso de preço, que vocês pagam e tá na botão. Então, então, tá a comprar dentro de Deus, a força da idade, para conseguir, a arma. É só chegar lá e, para ver o impacto, que parem, que os congresso. E, para ver, sempre. Ah, a gente tem que chegar mal. Então, vamos ver qualquer um do que quer, ser facilmente, estar para causar vantagem. Pronto. Tá aí, a história é feita. Tchau. 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 Um corruptor. Isso pode ser bem complicado. Ah, é um queijo. É um queijo. É um queijo. É um queijo. Eu vou estar a farido, qualquer coisa a farido. Estar com o colo. Estar com o colo. Estar com o colo. Estar com o colo. Estará com o colo. É uma conjunto яр spherical, é a resídução espada. Seria fascinante se nós tivessem à minha procura. Seria fascinante. 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 Todas estas ruínas. O que faziam os ancestrais aqui? Não tenho nada melhor para fazer. Seria fascinante. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.